Poxa, isso que chegou até mim é impróprio. O que é que eu faço? Deleto e de repente dou até um pito em quem mandou. Tá me estranhando, compadre? Que patifaria é essa? Pornografia, sem vergonha isso. Ah, Rodrigo, vai falar, recebo, mas nem abro. Já ó. E tem determinados grupos que a gente percebe que começa a bandear pra essa ladainha aí, eu já largo de mão. Meninão lá de Itaí tava recebendo, achando bonito, armazenando. Será que não tava vendendo pornografia? Saliência praticada contra a criança é crime, Colim? Mas sem dúvida nenhuma, Rodrigo. E aliás, voltando a esse ponto específico que você brilhantemente detalhou, porque é assim que acontece. Todo mundo recebe. O problema é o que fazer depois. E aí quem acha que tem que compartilhar, pode responder, Rodrigo. Pode responder e a pena não é qualquer pena não. Principalmente agora com essa tecnologia da qual já dispõem as nossas polícias judiciárias pra investigar e fazer o caminho do vídeo. Sim, isso já é possível. E aí a pessoa que compartilhou, apenas e tão somente deu um clique ali e mandou pra outras pessoas. Pode responder também. A pena vai até seis anos de prisão. Pois bem, lá na Itaí, na Vila Capitão Cesare, a polícia, com base nessa técnica, nessas informações, tinha denúncia também, a polícia precisa aprovar. E como é que ela faz isso? Com tecnologia. Que, repito, já existe e a polícia já dispõe dessa tecnologia. E chegou até o endereço específico na Vila Capitão Cesare. E lá, Rodrigo, o meninão, 23 anos, a polícia vai nos computadores, é diverso, telefones celulares desse rapaz, e aí fica constatada a seguinte situação. Ele tava compartilhando. Mas aí tem um outro detalhe, Rodrigo, que a polícia já pescou. Ele aparece, pelo menos nesse primeiro momento, a impressão, e a polícia vai investigar, de que ele aparece em cenas de sexo explícito com o adolescente. Aí, Rodrigo, muda completamente de figura. É um outro tipo de investigação. O caso fica muito mais sério. O crime fica muito mais grave. E é isso que a polícia vai investigar agora. Se, de repente, Rodrigo, ele participou de gravações diversas, etc., utilizando, inclusive, um adolescente nessa prática, enfim, cujas palavras melhor a gente não pronunciar, Rodrigo, o fato concreto é que tudo isso segue em investigação. De um jeito ou de outro, precisa ir para o seguro no sistema, Rodrigo.